Fala quando foi a última vez que você fez isso na roçadeira. Diz que é operador de roçadeira, é jardineiro. Mas eu vou perguntar agora e não vai saber nem me responder. Tá ali a Xindai, vai ser 230 e outras mais. Vou fazer a pergunta e não vai saber me responder. Porque eu tenho certeza que desde quando pegou a roçadeira pra trabalhar, nunca fez isso. Nunca fez. Mas, fala pra mim, qual foi a última vez que você fez isso aqui, ó? Tirou o eixo cardan do tubo, tá certo? E, ó, fez isso, ó. Ó pra aqui, ó. Olha aqui. Engraxou o eixo cardan da máquina. Pra quê? Pra evitar danificar as buchas. Ó. Prontinho. Olha aqui, ó. Ó, tem mais aqui, ó. Graxa. Qual foi a última vez que você fez isso? Engraxou a caixa de engrenagem. Pra quê? Pra dar mais vida à coroa e peão. Hã? Diga aí. Me responda. Tchau.